Eu estava jogando no meu servidor de heróis usando o meu herói favorito, que é o Homem-Aranha. Até que do nada a garota Deadpool apareceu na minha casa. Quase, eu desafio você a fazer o Deadpool usar toda a sua força. E a garota Deadpool me desafiou a virar o Deadpool. Ai, cara, isso daqui vai ser um absurdo. Mas missão dada é missão cumprida. Bom, galera, aqui na minha casinha, né, nessa mil de residência, onde é bem bonita. De verdade, eu gostei muito dessa casa mesmo. Tem a máquina de fabricar heróis, que no caso é essa daqui, ó, a Switch Database. E se eu vim aqui no grupo 4, que é o grupo que eu estou, tem nada mais, nada menos do que, cadê ele aqui, ó, o Deadpool, galera. Sim, aqui eu já posso estar liberando o Deadpool. Na real, poder eu não posso, porque vai faltar algumas coisas. Mas assim, galera, já vamos liberar isso daqui, ó, e vamos ver o que vai ficar faltando pra gente se transformar no Deadpool. Tá faltando aqui. O iridescente eu vou precisar usar 2, 4 e 6 iridescente. Ou seja, os iridescentes eu já tenho aqui, mano, 7 por 1 eu vou conseguir fazer o Deadpool. Porém, de XP, rapaziada, eu vou precisar de muito XP, porque eu vou precisar de 15, depois eu vou precisar de mais 15, e depois eu vou precisar de mais 15. Ou seja, 45 XP ao total. E aqui comigo eu só tenho 10 de XP. E eu também não tenho mais nada pra farmar XP, galera, porque meus minérios aqui tá bem ruim. Mas eu vou aproveitar, eu acho que o meu rival, ele tá aqui no servidor já, mano, e eu vou dar uma olhada. Ele tá ali parado, cara. Será que... Mano, eu vou dar uma trolladinha nele, galera. Eu vou dar uma trolladinha nele, pra ele ficar preso aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Toma. Já era, galera. Esse daqui é o meu rival, ele tá aí, ficar. Mas ele vai ficar aqui, ó. Cheio de terras também, pra ele deixar de ser bobo. Mas uma coisa, eu tava ali nos comentários, e vocês me ensinaram, basicamente, como conseguir duplicar itens. Porque aqui, galera, eu tenho esse Transmutation Table. Que, no caso, é uma mesa mágica. Onde, se eu colocar aqui uma maçã dourada, mostra o custo dela. 147 mil MC. Ou seja, eu não consigo multiplicar. Mas aqui no meu baú, eu tenho um monte desses ingotes, que eu nem sei qual minério é. E eles é muito caro. Muito caro mesmo. Então, eu vou colocar todos esses ingotes aqui, ó. Se liga, galera. Olha isso aqui. Tá valendo já 400 mil. E se eu colocar mais esses ingotes aqui, vai ficar valendo, mano, muita coisa. E eu consigo tá duplicando as maçãs. Ou seja, eu tinha duas maçãs, agora eu tenho três. E ainda sobrou tudo isso de MC aqui, galera. Cara, eu acho que eu... Ah, pepita. Eu consigo até multiplicar a pepita. Eu vou multiplicar um pouco dessas pepitas. E eu vou fazer uma coisa também pra multiplicar, que eu sempre uso, galera. Que, no caso, é esse daqui, ó. O Sweet Core, que é o coração da armadura. Então, eu vou fazer um aqui rapidinho. Perfeito. E agora, eu posso tá multiplicando ele, ó. Se liga, galera, ó. Vamos ver se eu... Ih, eu não tô multiplicando, não. Eita, eu multipliquei. Tô com quatro. Deu certo. Então, conseguimos aprender a modificar itens. Mas não vamos perder o foco de hoje, porque eu tenho vários desafios pra passar. E o meu primeiro é farmar muito minério. Porque só farmando minério, eu vou tá conseguindo fazer o Deadpool. O meu segundo objetivo é conseguir fazer o Deadpool. Até porque ele é um mercenário imortal, cara. Vai ser incrível jogar com o Deadpool. E o meu terceiro desafio é tá testando todas as forças do Deadpool aqui no Minecraft. E depois tá trocando uma ideia com essa linda moça, né? E pra começar da melhor forma possível, eu já fui entrando dentro de várias cavernas e comecei a minerar o máximo de minérios possíveis. Pra ter muito XP pra tá conseguindo fazer o Deadpool e farmar MC. E o meu primeiro objetivo foi completo depois dessa mineração. Eu consegui muitos minérios. Espero que agora eu consiga concluir o meu segundo objetivo. Que nada mais, nada menos do que me transformar no Deadpool. Olha isso, galera. É muito minérios mesmo, cara. Vamos lá. Eu vou ter que esquentar esses minérios pra tá conseguindo ganhar XP. Que é isso que eu preciso. Mas o meu inventário tá bem bagunçado, sendo bem sincero. E eu não gosto de ficar com o inventário bagunçado não, galera. Mas eu já tô tentando arrumar aqui o meu inventário. Enquanto o meu inventário vai sendo arrumado, eu vou ganhando muito XP também. Olha isso. Tá, com esses 19 de XP aqui, eu já consigo pegar esse melee. E agora tá faltando só 15 de XP pra tá liberando esse market chip. E também mais 15 de XP pra tá liberando o Deadpool. Tá, eu acho que eu vou conseguir os 15 de XP agora, galera. Sendo bem sincero. Porque é muito útil, mano. E eu já vou aproveitando e vou colocando todos esses minérios aqui. Porque eu quero multiplicar mais coisas, tá, galera? Ó, vamos lá, então. 15 XP, perfeito. Com esse 15 XP, eu libero. O que que tá faltando? Eu tenho que acertar um mob com uma flecha em 70 blocos de distância. Caraca, galera. Que absurdo, mano. Cara, eu nem sei como se faz um arco. Vamos ver aqui. Arrow. Eu sou muito noob, velho. Ah, Arrow é flecha, né? O arco é outro nome. Pra fazer o arco, eu preciso de linhas e também de stick. Tá, essas linhas aqui que é o complicado, galera. Eu sei que eu consigo derrotando a aranha. Mas é, eu tô sem nenhuma linha. Eu vou ver se o meu parceirinhozinho aqui tem linha, né, mano? Ele tá eficaz até agora. A culpa não é minha, não. Será que ele tem linha? Não, ele não tem linha. Será que aqui... Ele também não tem linha aqui, galera. Olha onde ele fica farmando as coisas, mano. Que pilantra, galera. Que pilantra. Eu ainda vou acabar com essa farm deles, mano. Se vocês falarem, pode acabar. Eu vou acabar com a farm deles. Uou, calma aí. Achei algo. Achei algo, achei algo. Mano, eu vi de longe, galera. Eu vi de longe. Olha aqui, ó. Temos teia, cara. E cortando aqui essas teias, eu pego linha. Olha que coisa boa. E na teia tem baú ainda. Galera, eu fiquei desse jeito porque eu acho que eu peguei o item mais útil do mod. Nossa, galera. Eu consegui pegar frasco de XP, mano. Cara, não. Caraca, moleque. Mano, caraca, moleque. Caraca, eu não vou deixar... Olha isso, velho. Caraca, moleque, mano. Nossa, rapaziada. Com isso daqui, mano, eu posso fazer algo muito bom. Sabe o que que é? Eu coloco o frasco de XP aqui e fico duplicando o frasco de XP. Olha isso daqui. Desse jeito, eu vou ter XP infinito. Mano, mano. Galera, olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano, absurdo. Absurdo o que eu acabei de conseguir no Minecraft, cara. Eu nem queria achar isso, mas que absurdo eu acabei de conseguir, cara. Nossa, eu tô bobo, velho. Eu tô literalmente bobo, mano. Vai, vamos fazer o arco. Se eu não me engano, é assim que se faz o arco aqui, ó. Coloca as três linhas e... Eu errei, né? Eu errei, galera. Deve ser assim. É assim, boa. Agora eu acertei, boa. Pegamos de flecha também, pra fazer a flecha. Eita, não tem silix, né? Meu Deus. Eu vou colocar comida aqui também, tá, galera? Pô, é muito bom ficar... Olha, vale nada o MC de comida, mano. Eu posso ficar duplicando aqui essas comidas. Cara, é muito bom. Agora que eu aprendi a usar esse mod, é muito útil, rapaziada. Que coisa boa, velho. Tá, preciso encontrar, então, cascalho, rapaziada. Achei cascalhos aqui. Tá, agora eu só preciso pegar aqui um silix, galera. Só... Ah, já peguei aqui um. Mas eu vou tentar pegar mais. Não, na real eu não preciso pegar mais, né, galera? Agora que eu já tenho a deixa, eu nem preciso pegar mais. Agora é só eu chegar aqui, rapaziada, ó. Coloco aqui e duplico um pouco. Ó, coisa boa, velho. Que coisa boa. E eu não tenho nem pena também. Faltou pena. Eu preciso encontrar algumas galinhas. Então, rapaziada, dá pra tá conseguindo pena. Mas aqui perto tem uma vila NPC. Na vila NPC sempre tem galinha. Então lá eu vou conseguir pena também. Bom, aqui no minimapa, galera, eu já tô conseguindo ver algumas galinhas. Eu vou tentar derrotar algumas pra ver se dropa pena. Se não dropar, eu vou ficar triste. Ó, opa, dropou. Peguei aqui já essas penas. Agora já era, rapaziada. Eu vou conseguir fazer todas as flechas. Só pela maldade eu vou ficar duplicando isso daqui, ó. Ó que coisa, mano. Que bagulho imbecil, galera. Que negócio imbecil, mano. Agora é só fazer aqui de flecha. Consegui fazer 32 flechas. E agora só falta eu acertar algum mob a 70 blocos de distância. Tá, 70 blocos de distância, galera. Mano, eu vou tentar aproveitar que o Inê tá parado aqui e eu posso contar 70 blocos dele, né, galera? Vamos lá. Ó, aqui eu tô a 70 blocos de distância. Será que com o Inê funciona? Nossa, nem chegou perto. Vamos lá. Galera, eu sou muito ruim de mira. Acertei. Deu certo. Nossa, eu fui gênio nessa. Caraca, eu fui muito gênio nessa, velho. Muito gênio. E depois de tudo isso, minha família, falta só liberar o Deadpool. Mas eu já vou conseguir pegar esse 5 de XP aqui agora. Fica vendo, ó. Pei, 5 de XP. E liberei o nosso querido Deadpool. Deadpool. Agora é só colocar ele aqui no meu pendrive pra eu ver o quanto o Deadpool custa, galera. Vamos ver qual é o custo do Deadpool. Ele custa 34 tutridium. Eu acho que eu consigo duplicar esses 34 tutridium, galera. Vamos ver se vai dar bom. E não deu bom, né? 20 tutridium. É, não deu tão bom assim, não. Talvez eu colocando mais desses minérios dê bom, né? Vamos ver. Porque faltou um pouquinho. O bom é que eu tenho muito minério aqui, galera. Então dá pra... Nossa, só não dá pra fazer isso. Então dá pra aproveitar bastante dos meus minérios. Ó, vou colocar todos os minérios aqui. E vamos ficar... Eita. Aê, duplicando. Boa, moleque. Eu vou pegar todos os tutridium que eu consegui, ó. 39 tutridium, perfeito. E agora já era, rapaziada. O Deadpool está feito. E é uma armadura muito linda. Então vamos guardar aqui a minha armadura do Homem-Aranha. Cara, a minha armadura do Homem-Aranha é muito linda. Eu vou até colocar ela aqui, ó. Que eu não posso perder ela. Perfeito. E vamos usar do Deadpool. Agora vai ter a transformação do homem, galera. Olha o Deadpool que irado, velho. Ó, pelo que eu vi aqui, o Deadpool, ele tem 5 de damage punch. É um mais forte do que o Homem-Aranha. Mas eu quero ver que ele tem o fator de cura. Vamos ver como é. E os poderes aqui estão no L menu? Ah, olha aqui, ó. Eu posso estar escolhendo aqui a katana. E ele dá dois hits. Caraca, ele dá dois hits. E também posso estar equipando aqui a arma. Mas eu não tenho bala, galera. Que tristeza, mano. Deixa eu ver como eu consigo fazer essas balas aqui. Eu acho que essa daqui é a bala. Iron type. Eu acho que pode ser qualquer bala que pode fazer, galera. Mas... Ô, é até que fácil fazer. Eu só não vou saber fazer as balas. Mas eu queria estar fazendo bala, galera. Em bullet press. Ah, é aqui então que se faz as balas. Que da hora, mano. Entendi, galera. Bom, então a gente vai ter que estar testando aqui o Deadpool com as espadas. Apenas katana. Cara, eu tinha visto um bicho por aqui. Ele é bem mais lento que o Homem-Aranha, tá, galera? Mas isso daqui já deu pra perceber que ele é bem mais lento que o Homem-Aranha. Mas eu quero estar vendo como funciona o Deadpool aqui lutando, velho. Porque duas espadas aqui é bem roubado, mano. Bem, bem roubado. Rapaziada, eu encontrei algo bem engraçado, né? Um monte de piruta aqui. Tem uns esqueletos nascendo ali. E muitos zumbis, cara. Tipo, muitos mesmo. Eu acho que é perfeito o Deadpool testar os poderes nessa situação, né? Então vamos lá, rapaziada. Eu quero pular pra ver se o Deadpool consegue tankar. Ai, 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 ai. Olha ali os zumbis ali, ó. Vamos lá. Vamos tentar bater. Nossa, o Deadpool é forte, galera. Nossa, o Deadpool é forte. Nossa, o Deadpool é muito forte, galera. Que isso, mano? Ele derrota o zumbi com um ou dois tapas, velho. Cara, eu vou ter que achar outro lugar pra estar lutando. Olha isso aqui, ó. Dois tapas. Levei o esqueleto. Caraca. Olha o tanto de esqueleto aqui, ó. Toma, toma. Nossa, o Deadpool é muito forte, galera. Caraca, moleque. Olha o nível de força do Deadpool, mano. Eu só queria saber por que tá nascendo tanto peru aqui, velho. Eu não aguento mais. E a minha regeneração até agora não tá funcionando. Eu não sei como funciona o fator de cura do Deadpool, não, galera. Cadê o fator de cura do Deadpool? Ah, olha como regenera o fator de cura do Deadpool. Que isso? É só eu parar de tomar um pouco de dano que regenera tudo. Que absurdo, galera. Nossa, que absurdo esse personagem, velho. Ó, fica vendo? Eu vou bater aqui nele. Pá, vou derrotar ele aqui rapidinho. Se liga. Eu vou dar uma corrida, galera. Olha aqui a minha vida. Olha lá. Caraca, moleque. O Deadpool é muito absurdo, galera. Cara, que... Olha isso, mano. Nada combina mais com o Deadpool do que isso daqui. Ah, velho. Eu gosto muito do Deadpool, velho. Não tem como. Eita, eu achei que eu tinha encontrado aqui uma prisão onde ficam os vilões, mas eu não encontrei, não. Caraca, molecote. Que absurdo, velho. Que absurdo é ser o Deadpool. Rapaziada, eu vou tentar ir ali naquela primeira prisão lá que eu já enfrentei. Porque às vezes lá pode estar nascendo muitos monstros. E seria perfeito eu estar testando mais a força do Deadpool com os monstros mais fortes. Beleza, então. Vamos invadir aqui, galera. Os bandidos eu já derrotei daqui, mas eu quero ver se tem alguns monstros a mais. Eu posso estar derrotando. Ó, tá nascendo aqui os bichos, ó. Vamos ver o Deadpool tancando. Olha isso. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, galera. Não, o Deadpool é absurdo. O Deadpool é absurdo. Vamos lá. Cara, eu vou sair daqui... Mano, olha isso, velho. O Deadpool é muito absurdo, galera. Pode nascer os bichos que for. Vou ficar aqui apanhando, ó. Se liga. Tô aqui apanhando. Eles não arrancam quase nada de vida meu, né? Até porque o Deadpool tem a resistência muito boa. E eu vou regenerar Insta, mano. Que personagem roubado, galera. Que personagem roubado. Além de ter esse double click, né? Caraca, que da hora jogar com o Deadpool, galera. Vamos ver se eu encontro aqui uns bichos mais fortes pra eu estar enfrentando. Olha isso. Até os bichos aqui que tem espada, galera. Até os bichos com espada. Nada de dano no meu mano no Deadpool, mano. Nada de dano, velho. Absurdo. Absurdo o Deadpool. Mano, o pior é que é muito divertido jogar com ele, galera. É bem divertido mesmo. A única tristeza é que eu não tenho os itens pra fazer a bala, né? Mas beleza. Eu acho que já dá pra sair daqui, porque o Deadpool aqui, mano, já não tem mais nem espaço pra tomar flechada. Pera aí. Então você tá falando que se eu te ajudar, você vai me dar uma fábrica de bala? Ah, posso tomar uma fábrica de bala. Não tem nenhum problema. Pra mim é bem fácil de fazer até. Olhando aqui o craft, não teria nenhum problema. Só demorou. Eu aceito a fábrica de bala. Eu te ajudo. É, então. Então, beleza. Então, vamos lá. Você só tem que me ajudar a chegar no mundo do Arespawn. Ah, fechou. Isso aí é fácil. Deixa pro Deadpool. E achar pra mim também o The Queen ou The King. Tá, agora já não ficou tão fácil assim. Ué, eu quero testar meu poder, né? Eu tenho que achar um mob forte lá. Qual é a cor das firmingas? A minha mãe é vermelha? Puts, eu não lembro. Por isso que eu pedi tua ajuda. Eu acho que é vermelha. Com certeza que é vermelha. Se você achar elas e a gente puder ir pro outro mundo, eu vou fazendo já a bala, tá ligado? E eu te arranjo ela. Não, fechou então. Vamos procurar. Fechou uma forcinha aqui. Vem cá. Ah, valeu, mano. Agora eu tô voando. É, agora tu pode ir um pouco mais rápido, né? É, agora tá certo. Eu vou te levar numa de mim, num local onde eu creio que nem eu nem você explorou ainda. Lá provavelmente você vai achar funil de formiga, tá? Cara, vamos, vamos. Eu tô ansioso pra explorar. O Deadpool gosta de explorar as coisas. O Deadpool gosta de explorar? Ele gosta, mano. O Deadpool gosta de fazer tudo. Ele é curioso. Tá bom e tal, né? Então, e aí? Agora que a gente tá no mundo normal, o que que é esse bagulho que você tá falando que você tem pra me oferecer? Então, eu tenho um item aqui chamado Random Dungeon. Ele é craftável. E se você colocar no chão, aparece uma dungeon. Pode ser qualquer dungeon do modpack, entendeu? Vai da sua sorte. Tô vendo aqui, é fácil de craftar, hein? Eu tenho quatro dele. Eu posso te arrumar, você não precisa craftar. Me mostra aí como é que funciona, me mostra como é que funciona. Cara, vem aqui comigo. Aqui na minha casa também não tem como, né? Aqui é sua casa. É, você gostou? Do lado da minha base de MC, velho. É, é, pra você ver, tipo, enquanto você estiver trabalhando, você vai poder ver uma casa, tá ligado? Spawna aí alguma coisa. Ó, vou colocar aqui no chão. Vamos lá. Vai, 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 vai. Spawna, spawna, spawna. Será que não vai ter um bicho aqui? Mano, era pra funcionar, velho. Bicho crazy. Ah, mano. E essa propaganda enganosa aí? Cara. Deixa eu pegar um e deixa eu sair um pouco da área aqui. Vê se vai. Tá, vou tentar spawnar num bioma diferente, tá? Vê aí, vê aí se vai. Ah, spawnou! Spawnou? Spawnou, spawnou. Caraca, então funciona mesmo. Você viu? É o Deadpool, ele não erra nos negócios, cara. Legal, funciona, mano. Mas... É, é, isso aqui pode ser bem útil. Eu não sabia da existência desse item, mano. Eu não vou ser imoral com você, não. Então, assim, eu vou aceitar a negociação pelo fato de você que ter me mostrado esse item aqui, mano. Ele pode ser muito útil, né? Muito, muito útil. Então, craftar ele é extremamente fácil. Vou mandar real, velho. Mas aí vale a informação, né? É, sim. O que valeu aqui foi a informação. E te arrumo mais dois, ó. Me manda ele aí. Eu não preciso de mais dois, não. Só um tá ótimo. Só um tá ótimo? É que eu fiz quatro, né? Não, me manda só um. Ele custa em MC, né? Custa, custa... E é barato, nove mil. É, então. Eu posso fazer farm de mob. Vai lá, lança ele pra mim aí que eu lancei. Já lancei aí no seu pé aí, ó. Aê, valeu, moleque. Tá aí o seu bullet, seu bagulho de bullet. Deadpool tá feliz agora. Bom, agora você tá feliz? O Deadpool tá muito feliz. Bom, galera, depois dessa negociação, eu consigo fazer umas balas. Fazendo ferro aqui e ferro aqui. Eu faço um monte de balas. Será que agora eu consigo usar as armas do Deadpool, galera? Vamos ver. Vou guardar aqui o ferro. Mas eu não sei se tem que ser uma específica. Ó, peguei aqui minha arma. Pô, galera, eu soube fazer aqui a máquina de arma, mas eu não aprendi a atirar. Mas pelo menos eu consegui fazer aqui o desafio da lei de Deadpool. E eu me transformei no Deadpool. Crazy, parabéns por ter feito Deadpool. Podemos dizer que agora eu gosto de você. Ai, 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 cara. Essa lei de Deadpool tá cada vez mais estranha. E aí, ai, 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 ai,